Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 33 de Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio construímos aqui a astilha vermelha feita com o sangue dos inimigos do Sr. Creeper. E vocês não veem o Sr. Creeper já há algum tempo? Já vou mostrar-vos aqui. Olha que ele anda. Veja só ele aqui, todo contente. Eu acho que ele não anda muito bem, que ele... Este esqueleto aqui deve ser um dos guardiões dele. Muito bem. Mas bem, hoje não vou ficar aqui com o Sr. Creeper. Ele gostava muito disso e eu também, eu durava a companhia dele. Mas temos muitas coisas para fazer neste episódio. Como vocês viram naquele episódio que eu fiz aqui o beacon de Netherite, eu tive que ir roubar ouro. Eu tive que ir roubar ouro às fortalezas lá dos bastiões. E onde é que já se viu um português a roubar ouro? Digam-me só. Isso nunca aconteceu. Então eu vou ter que ter um farmador para ter bastante ouro, para eventualmente completar aqui este beacon com nível 2 de Netherite. Com blocos de Netherite. E cumpriu o desafio imposto pelo Mr. Forever. O design da esta farmador é do magnífico Razework. Razework e o Mango fazem metade dos projetos aqui do nosso mapa praticamente. Mas eles realmente são fantásticos. E porquê é que eu tenho sementes no lugar do TNT? Vamos aqui só fazer aqui uma pequena busca. E ver se eu realmente tenho aqui os materiais necessários para este projeto. Eu preciso de alguns TNTs. Tenho pistões e também preciso de algumas perlas. Bem, perlas tenho aqui algumas. Eu acho que também vou precisar de uma escada, se eu não estou enganado. Então vamos fazer aqui, muito rapidamente, vamos craftar aqui uma escadinha. Aqui é este que vai chegar. E agora só preciso aqui de um pouco de TNTs, que eu também não tenho aqui nenhum. Ok, temos aqui alguns TNTs. Também vou precisar de algumas alavancas. Vamos buscar aqui alguns pedragulhos, também alguma madeira. E eu acho que para já já tenho todos os materiais necessários para esta primeira parte do episódio. Então, vamos prosseguir. Vamos até lá o Nether. E a primeira coisa que eu quero fazer neste episódio é irmos até o topo da Bad Rock. E para isso, eu vou até que fazer um glitch aqui com umas perlas. E também vou ter que encontrar o bloco mais alto aqui do jogo, aqui na Bad Rock. Ok, meus amigos, já descobri. Agora vou por aqui no F3 e vocês estão a ver aqui Target Block. Isto aqui é o bloco que eu estou a olhar neste momento. E neste momento estou a olhar ali para a camada 127, que é a maior camada aqui no Nether. Agora vou colocar aqui uma escada. Vamos colocar aqui. Agora vou arrumar aqui as escadinhas e vou carregar aqui o botão direito. Oi, lá vou eu. E agora estou completamente perdido. Então vamos para o 25 menos 47. Ou seja, eu tenho que partir este bloco exato onde eu estou neste momento. E há uma técnica muito, muito macabra. Que também foi o Razework que inventou. Ou o Razework e a equipa dele. Que realmente o Razework e o Ilmanco fazem um trabalho excelente aqui na comunidade técnica de Minecraft. E graças a eles vamos conseguir quebrar aqui Bad Rock. E é bem simples. Vou precisar aqui de pedregulhos. Vou precisar de TNTs. De alguma redstone. E também daqui algumas alavancas. Falta-me aqui madeira. E eu acho que fiz as neiras. Eu espero, eu espero bem. Mas eu posso fazer com que nasçam os esqueletos. Certo? Porque os esqueletos nascem no bioma neste aqui. Está ali um. Nasceu um. Yes. Nasceu um esqueletinho. Dá-me os teus ossinhos. Ha ha. 4 ossos. Excelente. A nossa farm dos esqueletos funcionou. Temos aqui 12 farinhas doces. Só tenho aqui um bloco de nicelio carmozinho. Portanto não faz assim muito mal. Vamos colocar então aqui o bloco. Vamos colocar aqui o fungo. E vamos crescer. Ha ha. E agora vamos quebrar isto aqui. Que eu neste momento não sei que tenho aqui. Ah, tenho aqui baixado. Às vezes fico mesmo sem a gueta. E vamos quebrar então aqui a madeira. Que já não sequer é preciso muito mais. Agora vou fazer aqui uns alçapões. É só preciso um. E agora sim já posso fazer aqui a minha construção. Para quebrar a bedrock. Que por um momento eu vou. Eu tinha que me matar para regressar lá ao mundo. Mas felizmente correu tudo bem. Então este aqui é o bloco a que quero quebrar. Vou colocar aqui um pistão. Depois é o alçapão. Depois vamos colocar aqui dois blocos. Assim que uma resistência um bocadinho melhor. Às explosões. Então eu vou ter que ir buscar. Esta cobblestone. Ok. Agora junto a este pistão. Vamos colocar então aqui uma cobblestone. Aqui. Depois vamos colocar aqui outra. Vamos colocar aqui uma alavanca. Que eu tenho aqui. E vamos colocar aqui dois tentes. Assim. Certo. Então o que eu agora vou ter que fazer aqui um pequeno treino. Porque eu nunca fiz isto aqui. Eu vou ter que me agachar aqui. Vou ter que fazer assim. E assim. Ela baixa-se. Depois vou ter que carregar com o botão direito aqui. Este alçapão está aqui mal colocado. Vamos ter que colocá-lo aqui no lado esquerdo. Vai ter que ser assim. Então basicamente como isto funciona. Quando é ao assinar aqui a esta alavanca. Os tentes vão explodir. Mas antes de explodir. Eu vou ter que fazer isto aqui. Vou ter que pegar no pistão. E vou ter que sepamar com o botão direito. Assim por cima. Aqui por cima. Ou seja. Vou ter que fazer assim. Vou ter que sepamar com o botão direito na quininha do bloco. Para que um pistão. Se ao contrário. Seja colocado. Correto. Mas vou ter que fazer com que ele seja colocado. Neste pistão aqui. Porque com a explosão destes tentes. Estes dois cobblestones. Este pistão. Vão quebrar. Mas antes deles quebrar. Eu vou conseguir colocar um pistão. E isso vai fazer com que o Minecraft book todo. E quebre uma bedrock. Então. Para que isto aqui seja um bocadinho mais fácil. Eu vou ter que sepamar. Ao colocar aqui um bloco. Mas eu não consigo estar a carregar com o botão direito. Muitas vezes aqui no rato. Então vamos aqui as opções. Aqui aos controles. E vamos mudar aqui. Aqui a colocação do bloco. E vou colocar aqui no botão. Aqui no meu teclado. Está mesmo aqui. Ao pé do numerário. E vamos pôr aqui concluído. Ok. E agora vocês vão ver. Eu vou carregar aqui. Isto aqui está a colocar mil blocos. Assim muito rápido. Vejam só. Porque eu não estou a carregar com o botão direito no rato. Agora está naquele número. Então vou utilizar isso para sepamar com o botão direito. Neste caso no botão direito. É com tecla. Para fazer com que a gente consiga colocar aqui um pistão. Isto aqui funcione. Vai ser bem estranho. Mas bem. Vamos tentar. Ok. Assim. Ok. Não consegui. Bem meus amigos. Depois de algumas tentativas. Eu fui para o mundo criativo. Para o mundo à parte. E tive a fazer uns testes. E finalmente já consegui. Habituar-me aqui à mudança de teclas. E já consegui partir bedrock. Não fui à primeira nem à segunda. Mas eu acho que agora vai correr bem. Portanto. Vamos carregar aqui no r. Que foi a tecla que eu defini. Vamos carregar aqui com esse. Aqui. E carregar aqui com o r. Outra vez. E... E nada. E nada. Eu no meu mundo criativo. Eu tentei com algumas peças de obsidino. Mas eu vou tentar aqui. Tentar colocar aqui o baú do Wander. Visto que ele tem uma resistência um bocadinho melhor. Do que aqui a cobblestone. Então vou tentar fazer com que dê certo. Eu espero que sim. Vamos tentar aqui mais uma vez. Eu já tenho aqui os últimos TNTs. Colocar aqui. Ah, mas eu não sei se consigo colocar. Pois eu não vou conseguir colocar aqui. Pois não. Ah, consigo. Ok. Então vou tentar isto aqui. Vou morrer. Não morri. Mas também não consegui. Eu não quero dizer nada. Mas eu acho que funcionou. Eu acho que funciona desta vez. 3, 2, 1. Yes. Finalmente. Foram para aí. 10 tentativas, meu. Mas finalmente temos aqui um acesso. Ao topo do Nether. Muito bem. Completamente feito no survival. E demorou algum tempo. E esta aqui foi só a primeira parte do vídeo. E já demorou aqui algum tempo. E bem. Está na altura de começarmos então a fazer a farm. E para isso nós temos que ir para um bioma muito específico. Para que a farm fique bem mais eficiente. E então basicamente temos que ir para o bioma de Nether Antigo. Chama-se Nether Waste. Vocês podem ver aqui Nether Waste. Então nós estamos aqui. Vamos tentar fazer o mais próximo possível aqui do buraco. Estou neste momento aqui sentado com a entrada que nós temos para a Bedrock. E vocês estão vendo que neste momento estou aqui no Sand Valley. E a passar aqui para baixo já estou no Nether Waste. Eu vou andar aqui mais uns 5 blocos. Aqui para ter a certeza que estamos aqui neste bioma. E agora estamos aqui na camada 128. E vamos fazer um pilar até a camada 250. Neste momento estou aqui na camada número 249. E a partir da próxima vamos já começar a fazer aqui plataforma. E mais uma vez este design desta farm. Foi feita pelo Razork. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vou lá dar um pouco de amor. Porque ele realmente me merece. Eu já fiz muitos designs dele. Inclusive ele já me ajudou com alguns problemas que eu já tive. Em farms anteriores, no mundo antigo, etc. Ele ajudou-me sempre com alguma dúvida. Então ele é mesmo 5 estrelas, acredita? E bem, estamos aqui na camada número 259. E bem, meus amigos, já esta plataforma aqui vai ser feita de blocos de magma. Eu por acaso já fui apanhar bastantes antes de começar o episódio. E neste momento aqui tenho cerca de 1, 2, 3 caixas shulkers cheias de blocos de magma. Então eu espero que seja suficiente para esta construção. Então, para começar, eu vou só buscar aqui mais alguns bloquinhos. Lembrando que neste momento este aqui vai ser o bloco central. Mas não vai ser o bloco central da farm. Vai ser um bloco central para a farm. Agora eu vou construir para aquele lado e também para aquilo. Então neste bloco aqui, já estamos aqui na camada número 250. E agora eu vou avançar 32 blocos para aquele lado. E também 32 para aquele lado. E vou avançar 10 blocos para aquele lado. Ou seja, este aqui mais 9. Então, eu vou só fazer aqui a plataforma. O Razor que fez um tutorial. E então eu só vou fazer aqui a construção. E depois vocês podem fazer seguindo o tutorial dele. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E bem meus amigos, as plataformas estão praticamente concluídas. Eu ainda tenho que adicionar aqui umas pequenas secções aqui na plataforma. E eu também agora preciso de alguns slabs para fazer com que os gastos não nasçam. E também para fazer um passadiço até ali ao centro. A rádio os gastos estão sempre para nascer. Irritantes. E para expandir um pouco mais a plataforma, posso fazer aqui um quadrado com 6 blocos. Aqui nas pontinhas de cada canto. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre vai dar aqui mais uns blocos para o nascimento. E vai fazer com que nasçam mais alguns pigments. Alguns de vocês também se devem estar a perguntar porque é que eu estou a utilizar este bloco de magma para esta plataforma. E a razão é que nestes blocos de magma, os piglinos não conseguem nascer. Então vai ajudar bastante porque os piglins já vão nascer aqui e depois não vão atrás de mim. Não vão ficar irritados comigo. E só iam atrapalhar aqui nos spawns. É por isso que isto aqui é feito de blocos de magma. Nos blocos de magma só conseguem nascer ghasts. Aqui os zombie pigments. E também os magma cubes. Felizmente temos logo aqui uma savana mesmo por trás da árvore. Então vou estar aqui a formar um pouco. Também não vai ser preciso assim tanto. E vamos aqui apanhar. Eu acho que ainda nunca apanhei caça aqui neste mapa. Ou já. É o meu prazer que ainda nunca tinha apanhado. O Nether se eu não ver fica muito melhor. Vejam só aqui a plataforma. Parece aqui um ovni. Objeto não identificado o que é que será este objeto. O que é que eu digo-vos que é que é uma mega farmador que brevemente vai estar viva. Não. Haha. Bem, isto é na altura de colocar aqui uma protecção contra ghasts. Eu vou até colocar aqui uns slabs. Meus amigos, estamos então aqui a portação contra os ghasts. E também entretanto já fiz ali a portação no meio que eu já vos passo a mostrar. E neste momento tenho aqui um pigman. Eu vou buscar umas armaduras. Eu preciso de um pigman que apanhe coisas para que já não faça de spawn. Então vamos para aquilo apanhe. Apanhe. Yes! A sério isto aqui não foi de propósito. Yes, tu vais ser o pigman mais estiloso do bairro. Desde que vira um bocadinho para a frente, está bem? Ok. Isso. Isso. Lindo menino. Lindo menino. Agora sim podemos pôr aqui esta farm a funcionar. Hahaha. Eu entretanto fiz aqui esta plataforma no meio que vai fazer com que eu fico seguro e também vai fazer com que os pigmans acabem por... Aliás, isto aqui não pode vir para aqui. Tem que tirar isto aqui. Basicamente com esta plataforma, eu entro aqui para dentro. Depois basta tirar aqui uma flecha ou um destes pigmans. E nós vamos estar sempre aquele pigman ali. Como ele não vai fazer o spawn, ele vai dizendo à população que eu não sou uma boa pessoa e vêm todos atrás de mim. Ok. Portanto, está na hora de experimentar aqui. Eu só que gostava de vir aqui para o primeiro andar. Vamos parar aqui para o primeiro andar. E vamos tirar aqui uma flecha contra um pigman e ver se isto realmente está a funcionar. 3, 2, 1. Falha completamente. Bem, neste momento isto aqui não parece estar assim tão eficiente porque eles vão estar a ser para eles vão estar aqui ir a um passo um passo um bocadinho mais rápido. Está aqui qualquer coisa a fazer com que eles encravem. Eu vou até que ver como é que ele fez lá no design dele e eu já volto com vocês para ver se eu consigo descobrir aqui a minha falha. E para isto parar, vamos até lá embaixo sem morrer e deve estar aqui bastante torta cá em baixo e bastante experiência também. Vejam só aqui. Já está aqui. Uau, vejam só aqui. Em poucos minutos está aqui 800 entidades. 800 entidades. Como é que é possível? Vejam só. O tanto de experiência. É tão pouco tempo. Eles ainda estão a cair. Bem, eu disse que me afastaram daqui a alguns blocos porque estava aqui tantos, tantos, tantos pigmentos que eu até fiquei com um lago. porque estão centenas de entidades lá em baixo, seja de experiências, seja de ítems. Muita coisa. Esta farm produz. É uma insanidade mesmo. Uma coisa tão simples e produz tanto. Vejam só. É incrível. O próximo passo é fazer ali um sistema de recolha de ítems e também de matar os porcos automaticamente porque vejam só. Isto aqui foi mais segundos. Não sequer foram minutos. Foram segundos. E eu já estou aqui com muita experiência e já consegui consertar aqui as minhas ferramentas. Está uma loucura. Ali está a má experiência que eu disse que fugir porque estávamos já a lagar aqui o jogo. E o meu computador não é assim tão fraco. Isto aqui fica tudo para cá. São centenas de entidades ao mesmo tempo. Felizmente já devo ter aqui uma reserva de ferro que já me permite fazer aqui alguns óperos. Ah, agora sim. Meus amigos, fiz aqui algumas mudanças. E vocês estão a ver que eu tenho aqui bastantes níveis. A farm já está a funcionar e ela é muito boa. Eu tive que fazer várias coisas. Primeiro tudo mudei aqui os blocos que vão até aqui à parte central desta farm para blocos de granito vermelho. Porque eu tenho que ter aqui um bloco de fogo e quando eu tinha aqui madeira tive aqui um bocadinho acidente. Então decidi alterar. Agora está aqui um bocadinho melhor. E também acabei por acabar aqui a farm porque sinceramente isto aqui são aqui processos um bocadinho aborrecidos. Então eu fiz logo tudo. E se vocês quiserem eu vou deixar o link da descrição aí do rei. E não se esqueçam malta eu vou deixar o link aí afixado nos comentários do vídeo do rei. Vocês vão lá e vou deixar um pouco de amor porque ele realmente merece esta farm. É fantástica. Outra coisa que eu também não vos falei em relação a esta farm é que ela tem aqui um piglin. E vocês perguntam-se como é que eu coloquei aqui este piglin. Bem eu fiz uma plataforma a algures eu acho que é ali onde tem um pouco de bioma de crimson forest. Acabou por nascer ali um piglin. Depois dei-lhe o nome e coloquei-lhe aqui no mind cart. E bem como eu vos disse se vocês querem ver este design vou deixar o link aí na descrição. é muito difícil esta farm porque ela não só dá ouro eu esqueci-me de vos dizer mas ela também vos vai dar ítems e agora como é que eu vou até que pôr aqui uns lábios. Ela também vai ajudar todos os ítems que aqui os piglins trocam. No caso temos aqui os projetéis de fogo. Temos aqui as perlas do End. Temos a obsidian. A obsidian churona. Temos aqui estes ítems todos. E bem basicamente como esta farm funciona. Os mobs vão cair ali onde estão aqueles mind cartes. Como estão ali mais de 24 mind cartes existe o Entity Kramig. E como vocês sabem quando estão mais de 25 entidades no mesmo sítio as entidades começam a levar dano. Visto que os mind cartes não têm vida não vão morrer mas os zombie pigments vão morrer e vão morrer bastante depressa. Depois por baixo deste mind cart está aqui um hopper. Este hopper aqui tem aqui um filtro que só deixa entrar aqui as pepitas de ouro. Temos então aqui um pequeno filtro para que só venha pepitas de ouro aqui para este paú como vocês estão a ver aqui neste momento. Temos então um filtro do lado direito aqui desta farm e também do lado esquerdo. Temos então aqui outro sistema que faz a filtragem e só aceita pepitas de ouro. E vocês estão a ver aqui que nestes paús só temos aqui as pepitas. Entretanto já craftei aqui alguns blocos de ouro e também tenho aqui alguns lingotes. E todos os lingotes cujos zombie pigments droparem porque eles têm uma chance de droparem lingotes de ouro. Esses lingotes vão ser automaticamente apanhados pelo nosso amigo piglin que vai automaticamente proceder à troca e depois vai colocar aqui os ítems que ele vai trocar connosco. Ou seja, é uma farm de ouro e também é uma farm de trocas de piglin e é uma farm muito boa. Eu vou-me sacrificar, eu vou-me matar, vou perder aqui estes níveis todos e vou fazer aqui um teste de uma hora para vocês verem como isto aqui é eficiente e realmente é muito. Bem, estou aqui na minha humilde casinha na árvore. Vou só aqui dormir para definir aqui o meu spawn e vou-me suicidar. Vai ser isso, vou perder aqui os meus níveis todos e eu melhoro-me-te, qual é que seria? Se calhar ir ali dar um mergulho na lava. Ok, vamos ter aqui os meus ítems todos e já foste. E bem, já que nós estamos também aqui nas notícias tristes que é o que eu vim de morrer, infelizmente o nosso amigo golfinho, o Vicky, ele também já faz disco que desapareceu. Eu pensei que ele ia regressar, mas ele ainda não regressou. Então eu acho que é oficial, o nosso amigo Vicky abandonou-nos e acho que ele foi viver com a namorada. Eu acho que foi isso. Meus amigos, estou aqui de volta na farm, vamos fazer aqui um teste, ver quanta experiência não sei quanto ouro é que isto aqui produz numa hora, neste momento não tenho experiência nenhuma e este aqui é o ouro que eu tenho. Isto aqui foi o ouro que eu já consegui, eu tive aqui a ficar para alguns minutos, talvez uma hora, uma hora e meia e consegui aqueles níveis todos que vocês viram ainda há bocado e também este ouro, esta farm é mesmo incrível, mas agora vamos fazer mesmo aqui o 3D teste, quanto é que nós conseguimos numa hora. Bem meus amigos, passou-se aqui uma hora exata e vejam só a quantidade de níveis 165, esta farm é completamente insana e ainda temos que ir ver o ouro que produziu, eu espero bem que os paus que eu tenho ali sejam suficientes, mas bem, o primeiro de tudo, eu vou ter que me afastar aqui bastante, para que os porcos deixem de ficar zangados comigo, infelizmente é o único método de desligar e entrares para esta farm, vou ter que me afastar aqui alguns blocos, meu, 165 níveis, isto aqui é incrível, esta farm é 10 vezes melhor que a farm que eu tenho de andar menos, quando eu precisar de arranjar as minhas ferramentas sem dúvida, esta aqui é a farm de eleição, agora tenho que esperar aqui um bocadinho e vamos voltar outra vez para lá, bem, agora certamente os porcos já não devem estar chateados comigo, pelo menos é suposto não estarem e vocês estão vendo que agora estou aqui em cima e eles não ficam chateados comigo, infelizmente há um pequeno bug, onde os minecarts estão sempre a fazer aqui barulho, para resolvemos o bug do som, basta vir aqui e desligamos o volume, saímos, depois voltamos a colocar aqui o volume e agora os minecarts e os minecarts supostamente já não fazem aqui mais barulho e estou mesmo muito curioso quantas pitas de ouro é que nós conseguimos aqui numa hora e vejam só, 3, 2, 1, temos aqui um baú praticamente cheio e 2 praticamente cheios e vamos fazer aqui uma conversão de quantos lingotes aqui se dá por hora, depois das pitas transformadas em lingotes temos aqui cerca de 11 tacos mais 17 o que é incrível e isto aqui equivale a mais de 1 stack de blocos de ouro por hora, meu, isto aqui é fantástico, vejam só aqui, conseguimos então aqui 64 mais de 6 dá aqui um total de 80 blocos de ouro por hora, sem fazer nada, eu posso simplesmente deixar o computador e fazer outra coisa qualquer e quando volto depois de 1 hora tenho aqui 80 blocos completamente gratuitos, isto aqui, esta farm é sem dúvida muito mais poderosa do que a farm de ferro que eu tenho lá, ao estar aqui cerca de 2 horas já consegui isto aqui, tenho aqui quase suficiente para fazer um beacon, faltam-me só aqui 16 blocos, meu, esta farm é incrível e é tão fácil de fazer, só para vocês também terem uma noção de quão poderosa esta farm é, este aqui foi todos os ítems que nós conseguimos, é cerca de 2 horas porque é o nosso para os ítems quando fizemos este teste de 1 hora, todos os ítems que conseguimos daqui é o piglin e neste momento temos isto aqui tudo, estamos aqui obsidian, estamos obsidian chorão, temos aqui várias poções, também temos aqui o pó de pedra luminosa, muito bom para fazer então, a glowstone e também algumas poções, meu, temos aqui muita coisa, o mesmo para este baú, mais obsidian, aqui mais areia das almas e ainda conseguimos aqui mais um pouco, esta farm realmente é fantástica, mas bem, meus amigos, temos então aqui ouro com fartura e no futuro já conseguimos craftar muito mais netherites e já não temos que roubar ouro a ninguém, eu espero que vocês tenham gostado, no próximo episódio muito provavelmente vamos estar a fazer a ponte lá no projeto da Fortaleza, mas bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima, tchau!